Este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa que o apoia em Jexpor. O meu nome é António Gil Machado. As maiores cidades vão ser as perdedoras da pandemia? A consultora Maquinza estima que 36% da força de trabalho possa ficar em teletrabalho, sendo que 18% pode ficar em casa um ou dois dias por semana e outros 8% fiquem em teletrabalho 3 a 5 dias por semana. Os dados relatados são relativos à Espanha, uma realidade próxima da nossa, sendo que para o Reino Unido, a Maquinza estima que esta percentagem pode-se subir até os 48%. Adicionarmos os milhões de deslocações de viagens de negócios que não se vão realizar, agora que estamos habituados às reuniões virtuais, com os milhões de deslocações casa-trabalho que deixam de acontecer, mais as centenas de eventos que passam a ser híbridos e que inventam mais uns milhares de deslocações. Quer dizer que os centros das nossas cidades vão ficar muito mais vazias. Não durante apenas uns meses de pandemia, mas arriscámo-nos a dizer de uma forma permanente. São hotéis de cidade com quartos por vender. São milhares de restaurantes e lojas de centro de cidade que vão ter menos clientes. E milhões de quilómetros de carro e de avião que vão deixar de acontecer. Por outro lado, as cidades portuguesas podem ter uma oportunidade. São muito atrativas por uma grande comunidade internacional, que podendo agora trabalhar de forma remota, o podem fazer a partir do nosso país. Mas seja em que cenário for, o impacto desta nova realidade no mercado imobiliário pode ser brutal e vai exercer uma grande disrupção. Desde o mercado de escritórios ao retalho e à habitação, a presente pandemia vai desafiar a forma como nos relacionamos com os passos de viver, de trabalhar e de lhezer. Sendo que estas realidades vão ser cada vez mais difusas. E a fronteira entre o lazer, o tempo de estar em casa e de trabalho, está cada vez mais difusa. Vale a pena acompanhar a realidade e a discussão que já está em curso em várias grandes necessidades. Destaco Nova Iorque, aonde o New York Times faz uma belíssima reportagem, aonde alerta por estes dias para o impacto que o teletrabalho já está a ter no mercado imobiliário da Big Able. Este é o momento para ver um pouco mais à frente. Este foi o Minuto da Vida Imobiliária e contou com o apoio em Jacksport.